E aí eu fiquei durante quatro meses sem trabalhar Porque eu não tava conseguindo arrumar emprego É Aí não dá, né? Não dá pra viver E aí no quarto mês que eu consegui arrumar emprego Porque minha amiga Minha amiga conhecia um menino Um amigo dela, mora lá há muito tempo E ela era gerente de um restaurante Viu minha situação, que eu tava desesperado Já sem dinheiro, sem dinheiro nenhum Já tinha queixado toda a comprovação E aí ele me botou pra trabalhar lá Lá no local Aí eu fiquei trabalhando lá durante um mês Eu fui bartender Depois desse primeiro mês Aí a pandemia veio E aí fui demitido Passei quatro meses pra arrumar um emprego Quando eu finalmente arrumei, fui demitido E aí ficou lá Ficou lá ainda um tempo? Tive que ficar lá um tempo Porque eu não tinha dinheiro pra voltar pra cá, pra Irlanda E muito menos pra voltar pro Brasil Então tipo Ficou eu e minha melhor amiga Aí ficou eu e ela pulando de casa em casa Conhecemos uma brasileira, Val Maravilhosa Que abrigou a gente, inclusive Nos alimentou Porque a gente já não tinha mais o que comer E ficamos pulando de casa em casa Até durante esse ano Até a gente conseguir voltar aqui pra W Meu Deus Virou pobre mesmo Não, pobre Eu não sei nem o que que eu virei aquilo lá Porque tipo Eu pagava o aluguel e depósito dessa casa Sim Aí quando dava pra vencer o outro aluguel A gente pegava o depósito Saia e ia pra outra casa Aí com o depósito a gente pagava O aluguel da outra casa De galho em galho De galho em galho A gente ficou pulando assim A gente morou em muita casa Eu tenho todos os vídeos até Eu e Tati Andando assim pela rua Sumindo Tá me dando pena Eu tô ficando Amiga foi Amigo, desculpa Amigo foi, pelo amor de Deus A gente pulou de casa em casa Inclusive teve uma casa lá Que o cara queria bater na gente Gente Eu nem lembro o que aconteceu Acho que ele falou Ah, ele queria expulsar a gente da casa Sendo que tipo A gente tava no meio da pandemia E não podia expulsar a gente Entendeu E aí eu falando pra ele Eu falei Cara, eu tenho o próximo aluguel pra te pagar Porque realmente eu tinha Que é o do seguro de emprego Que eu ia receber Mas ainda não tava pronto Eu falei Eu tenho o próximo aluguel pra te pagar Só não tem agora Ele queria expulsar a gente Ele foi lá Falou que ia socar a minha cara E tudo mais E eu lá pra cima dele também Depois eu fui pro quarto Morrendo de medo Sem brigar Mas olha Se vir pra cima de mim Eu vou pra cima de você Meu filho Não choro não Obrigado por ter assistido Esse corte do Boulder Podcast Pra ver essa E outras entrevistas completas Visite o Boulder Podcast No Youtube Eu vou pra cima de mim Eu vou pra cima de mim Eu vou pra cima de mim Eu vou pra cima de mim